Cancrinita em cristais grandes. Estamos trabalhando com a objetiva de menor aumento de duas e meia vezes e usando um pouco do zoom da máquina. Nesta lâmina delgada temos a presença de cristais de cancrinita que ao invés de se apresentarem como material granular intersticial apresentam-se como cristais prismáticos longos e bem desenvolvidos, que é uma situação bem mais rara. O cristal de cancrinita está no cruzamento dos fios do retículo abaixo do fio vertical e podemos observar nitidamente o seu relevo baixo que contrasta com o relevo médio do mineral à sua esquerda e contrasta com o relevo médio alto do mineral à sua direita. Portanto, esta é uma das primeiras características importantes para o reconhecimento da cancrinita, um relevo muito baixo. Fechando o diafragma quase que no máximo, nós podemos perceber que temos uma clivagem bem desenvolvida agora na vertical, paralelamente ao alongamento do grão. Então, na vertical, neste grão, temos uma clivagem bem desenvolvida que é a clivagem típica deste mineral, clivagem 1,0 menos 1,0. Portanto, anicóis descruzados, esses cristais grandes caracterizam-se por um relevo muito baixo, por serem completamente incolores e fechando o diafragma, podemos reconhecer a sua clivagem. Anicóis cruzados, nós temos cores de interferência interferência fortes, e isso é diagnóstico para a cancrinita, mineral de relevo muito baixo e cores de interferência de quase final de primeira ordem, amarelo, laranja, cores intensas e extinção paralela. A cancrinita cristaliza no sistema hexagonal, então a extinção tem que ser paralela. A figura de interferência deste cristal aqui é uniaxial negativa, um uniaxial bem característico, mas com um pequeno ângulo 2V anômalo. Então, temos aqui um pequeno ângulo 2V, 2, 3, 5 graus, mas não é uniaxial com ângulo zero. Então, nós temos aqui vários cristais de cancrinita, são todos esses cristais amarelos, que se desenvolvem aqui, cristais grandes, com essas cores amareladas, extinção paralela, esse cristal pequeno, extinção paralela também. Às vezes as cores alcançam o vermelho, como neste caso aqui, extinção paralela. Então, neste caso, cristais grandes de cancrinita, bem desenvolvidos, uma situação bem mais rara. ... ... ... ...